Ela tem que ter uma alimentação saudável, ela tem que comer gordura saudável. Eu não estou falando de gordura doente. O que é gordura ruim? Gordura ruim é aquele óleo vegetal que você compra no supermercado, que está com uma hidrogenação parcial, parte daquela gordura é trans e está oxidado. Aí você leva esse veneno para casa. Esse óleo vegetal oxidado e trans também vai aumentar o colesterol, porque o colesterol com o mecanismo de compensação vai aumentar. Então isso aumenta. Mas o que aumenta muito o colesterol são os açúcares, são os carboidratos. Porque se você olhar na síntese do colesterol, olha que interessante. Primeiro que colesterol é tão importante para o corpo que ele não abre mão de receber isso externamente. Você pode comer 10 ovos por dia, o seu colesterol não vai aumentar. Tem estudo na literatura disso e eu já publiquei artigos sobre isso. Por quê? Porque o colesterol é o seguinte, você não absorve nem 10% do colesterol que você ingere. Porque o colesterol que você ingere, ele vai te ajudar na microbiota intestinal. Ele vai proteger a sua parede intestinal. Ele não é feito para ser absorvido. O que a natureza fez foi o seguinte, nós vamos produzir o nosso próprio colesterol. No fígado, no intestino, na córtex da adrenal, nos ovários, nos testículos, na placenta. Isso tudo é lugar de produzir colesterol. Então o colesterol, 85% a 90% do seu colesterol que você medir, é produzido pelo seu próprio corpo. Se você aumenta a ingesta de colesterol, você diminui a produção do corpo. Se você diminui a ingesta, você aumenta a produção do corpo. Porque é tão importante para o organismo colesterol que o corpo se protege produzindo colesterol. Então olha que coisa interessante. A natureza. Por que a natureza colocou esse mecanismo? Se colesterol faria mal? De você produzir o seu próprio colesterol. Ele é tão importante para o cérebro que o cérebro produz o seu próprio colesterol. Para você ter uma ideia. Entendeu? Então isso aí é importante. Agora, o que é gordura boa? Gordura boa, ômega 3 é gordura boa, ômega 6 é gordura boa. Ácido graxo saturado, 50% da membrana da célula é formada de ácido graxo saturado. Que está, por exemplo, na carne. Está na carne, está no frango, está no peixe. Entendeu? Então a gordura saturada, o peixe não tem só ômega 3. Ele tem várias gorduras. Estou falando do peixe gorduroso. Então o pior do que você pode comer é o que é realmente orientado. Não, você tem que cozinhar com óleo vegetal. O único óleo vegetal que você pode cozinhar é o óleo de coco. Porque o óleo de coco é saturado. Só que é uma saturação de cadeia média. Os ácidos graxos, eles são, ó, assético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, esteárico, araquídico, bênico, lignocérico e assim vai. Eles são divididos em cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. O tamanho da cadeia muda a propriedade. Os ácidos graxos de cadeia média, como é o capróico, desculpa, o caprílico, o cáprico e o láurico, que é o que constitui 67% do óleo de coco, 67% da gordura do coco são esses ácidos graxos, eles têm um metabolismo diferente dos ácidos graxos de cadeia longa. Como é o mirístico, o esteárico, o mirístico palmítico, o esteárico, o araquídico, o bênico e o lignocérico. Então, saber bioquímica, para entender isso, é muito importante. Nós, na faculdade de medicina, nós aprendemos bioquímica no segundo ano de medicina. Só que quando a gente chega lá no quinto e no sexto, que a gente vê a importância da bioquímica, nós já esquecemos da bioquímica. Então, a maioria dos médicos não sabe bioquímica bem. Então, essa discussão, ela tem que ser a nível bioquímico para ser entendido. O que é um ácido graxo de cadeia curta? O que é um ácido graxo de cadeia média? O que é um ácido graxo de cadeia longa? Agora, os mesmos de cadeia longa são benéficos para a saúde. Aumenta o HDL. E eu vou dizer outra coisa, que ainda não chegou ao Brasil. O LDL é considerado colesterol ruim. Se bem que o colesterol que está no LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. O colesterol mesmo, não é diferente. O que é diferente é a lipoproteína que está carreando. O LDL carrega o colesterol do fígado para a periferia e o HDL faz o reverso, que pega da periferia e traz para o fígado para ser eliminado. Mas a para a LDL, que não é medida, ela é calculada. E as normas hoje, que tem que ser até 100 é o ideal, de 100 a 130 é tolerável e acima de 30 já tem um grande risco. Essa LDL, na realidade, são 11 LDLs. Tem 11 tipos diferentes de LDL. Dessas 11 tipos diferentes, 9 são benéficas ou neutras. E só duas são maléficas. Então, muitas vezes você tem o LDL elevado, mas o LDL é o colesterol ruim que é bom. Olha que interessante, como é que isso vai ficando confuso. É o colesterol ruim que é bom. Então, por exemplo, a gordura saturada, ela aumenta o LDL. O LDL, bom. O LDL ruim que é bom. Que é o LDL de moléculas grandes, entendeu? E de baixa densidade. Que protege, só protege. E outra coisa. O HDL que você conhece como colesterol bom, existe o HDL ruim. Existe o HDL bom, ruim e o HDL bom, bom. O HDL ruim é o HDL 3. O HDL bom é o HDL 2. Então, esse conceito de que LDL era o colesterol ruim e HDL era o colesterol bom, isso não segura mais. A bioquímica moderna, recente, com estudos sofisticados de VAP, que chama, mostraram que isso aí não é verdade. Que você tem LDL boa, LDL ruim. Você tem HDL boa, você tem HDL ruim. Então, você vê que a confusão vai ficando cada vez maior. Se você tivesse remédios, que você baixasse o colesterol sem efeitos colaterais, talvez isso não tivesse tanta importância. Só que os remédios são venenos. E nós vamos ter oportunidade de discutir isso aqui com você. Os remédios são venenos.